Olá pessoal, então vamos aqui a nossa planilha. Montei uma planilha aqui com tudo que eu falei lá na apresentação. Tem umas coisas a mais aqui. Eu vou explicar como é que funciona essa planilha. Botei todos os itens que precisam aqui para cada coisa. O que vai precisar, o que vocês vão avançar. Isso aqui é para uma casa, não é prédio. É uma casa. Eu vou explicar ainda para vocês aqui. Eu tenho código para a gente poder me localizar. Tenho aqui o C, que é o serviço preliminares. Que são os exemplos aqui, no caso, o primeiro serviço preliminar, o segundo administração da obra. O terceiro, infraestrutura. E assim vai, como foi explicado nas etapas da nossa obra. O D aqui é para colocar algumas observações. No caso, o traço de cada tipo de cimento. Deixei para usar isso aqui. O E é a unidade. Vocês vão colocar aqui unidade. Se é unidade, se é pacote, metro cúbico, metro quadrado, se é metro corrido, barras. O F é a quantidade que você vai precisar. E o preço total. Então, esses zeros aqui, quanto você for colocar aqui, automaticamente vai mudar. Então, eu já tenho separado aqui. O que é o cubo aqui? Eu deixei aqui o cubo, porque eu trabalho, sou técnico de edificações, trabalho 80 metros quadrados. Então, eu deixei já pronto aqui. Eu cliquei aqui, já aparece aqui em cima. Se eu clicar duas vezes, aparece aqui. Que é uma divisão do meu total, dos serviços preliminares, dividido por 80. Que é o tamanho da minha obra. Agora, se a obra está orçando a 120 metros quadrados, vai ter que mudar tudo isso aqui, tá? Vou mudar tudo para 120 metros quadrados, tá? Vamos pôr 120. Dá Enter. Para vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui também é o total, dividido por 80. Sempre os totais, ó. Quando eu achar o total aqui, tem que botar aqui, dividido por 120, o valor da tua casa, tá? Deixa eu voltar aqui. Para vocês entenderem aqui o cubo. Depende da região, ele vai ter que estar aproximadamente o cubo que está na tua região, tá? Lá no final, vocês vão ver isso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Qual são os do depósito? Tábuas de caixaria. 44 tábuas. Então, vou botar 44 tábuas que já coloquei ali, né? Se for mais, coloca mais ali. O que custa cada tábua dessa aqui? Vamos supor que sejam 6,80. Ó, ele já colocou automático aqui. O que é de fibra e cimento? Vai precisar de, talvez, de 5 telhas. Cada telha custa... Vou botando um exemplo, tá, gente? Exemplo... Eu vou sim, 120 reais. Cada telha. Então, ele vai me dar, já vai dando total. Ele tá dando total geral e o cubo do meu total aqui, tá? Vou botar mais alguns aqui. Um prego. Vai precisar só de 1 quilo de prego aqui. O prego tá 7 reais. Vamos botando. Ele vai colocando os itens aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Engenheiro, técnicas de edificações. Ou arquiteto. Tá bom. Como é que ele vai cobrar aqui pela obra? Pra ursar a sua obra. Tem que colocar aqui o valor. Tá? Então, eu vou cobrar aqui. Pra ficar nessa obra aqui, eu vou cobrar 30 reais o metro quadrado dessa obra, tá? Ah, não. Aqui, ó. Opa. Seria um valor fixo aqui pra vocês, tá? Não seria uma parte de cálculo. Seria mais valor fixo, tá? Então, vamos supor aqui que a minha casa de 80 mais quadrados, eu cobrei pela minha obra 30 reais o metro quadrado. Então, tá aqui o meu valor fixo, tá? Aqui eu não fiz a soma aqui, que eu tinha que somar isso aqui, né? Ó, se não só aparecer somas, alguma coisa aí, vocês vêm aqui e mudam, tá? Automático, que a mente já aparece aqui no final. Então, tem vários itens pra vocês. Colocar aqui quantidade, preço, vai dando o total. Fiquem tranquilos com isso aqui. Esse cálculo não precisa fazer, tá? A única coisa que vocês tem que mudar é nos totais. Eu mudei todos os totais aqui, ó. Então, cada item, cada etapa do meu orçamento de obras tem um total. Total geral, tá? E o total aqui pro metro cúbico. Lá no final, vamos lá pro final, ó. Passar tudo, cobertura, esquadrias, quando eu passeio, ó. Revestimento, piso, estações sanitárias, ó. Pintura, tem tudo isso aqui. Lá no final, vai tá aqui o meu total. O meu total geral aqui, ó. Vai tá. Aqui, ó. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que aparece lá um monte, ó. Vai tá somando o total desse aqui, desse, desse. Todos os itens, tá somando total, ó. Esse aqui é automático. Se você colocar uma linha a mais ou tirar uma linha, ele vai ficar automático já no total, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, ele vai dar o total lá no final. E eu vou ter o meu total aqui. Cadê meu total? Tá. Total aqui, no caso, eu vou... Em cima do total, eu botei 10% de mão de obra, de... Pra mais ou pra menos, eu coloquei 10% pra garantir. E deu aqui um total desse valor aqui, tá? O valor aqui no final vai ter que estar parecido com o metro cúbico do mês da tua região, tá? Aqui, ó. Eu posso até colocar depois aqui, ó. Os valores de mão de obra acabam sendo mais caros que o valor da parte de material de construção, tá? Vocês podem depois especificar aqui o preço de cada um e o cúbico. Vou botar aqui o exemplo pra vocês. Ah, da minha planilha. Tá aqui, ó. O meu era, na época, o cúbico tava... Esse aqui é o cúbico. Acho que tava esse valor aqui, o cúbico. 1.307. Da época que eu fiz esse trabalho aqui, tá? Ó, então eu fiz aqui tudo. O meu é 80 metros quadrados. Ó. Lá no meu final. Pra vocês aqui, ó. No meu final, como era uma casa toda de... De laje, o forro de laje e cobertura inclinada. Como era 1.307 o meu... O cúbico da região do ano passado. No ano passado, isso foi em novembro do ano de 2013, tá? O meu cúbico geral deu esse valor aqui, ó. Tá? O cúbico do meu metro quadrado aqui do... Da parte de orçamento. Deu 796,93. E o cúbico, que é o total geral, tá? Colocando o percentual aqui de mão de obra de estações elétricas, pinturas, deu 1.548. Então, ele fica perto do cúbico do ano passado, que era de 1.307, tá? Que eu separei os cúbicos também. Só tem que fazer isso aqui manualmente, tá? É... Outra coisa aqui interessante. Pra que saber o cúbico, né? A pessoa não se enganada. Vamos supor que o cúbico está 1.500 na tua região aí. 1.500. Aí tu fez uma casa de 100 metros quadrados. A pessoa lá fez uma casa de 100 metros quadrados. sabendo que o cúbico está 1.500. Vamos fazer uma soma aqui. Esse valor aqui. Uma casa de 100 metros quadrados, tá? Com o valor aqui, 100 metros quadrados. O cúbico está 1.500. Minha casa vai estar em torno de 150 mil. Pra menos ou pra mais, tá? Pode botar aí um tanto em cima. Depende do tipo. Nunca... Nunca pra menos, tá? Se eu fazer o orçamento, não vai dar menos. Se teu cúbico é de 1.400, aqui... Vamos usar esse exemplo aqui mesmo. Então, meu cúbico aqui é de... Deixa eu tirar isso aqui e botar... Aqui está de... Minha casa de 100 metros quadrados. Meu cúbico é de 1.500. Deu 1.500 total. Porque geralmente o cliente fez o trabalho contigo e quer que faça um orçamento. Vai perguntar quantos mais ou menos eu vou gastar na minha casa de 100 metros quadrados. Tu vai pegar lá... Tu vai dizer pro teu cliente que tu vai gastar em torno de 1.000... 150 mil reais na tua casa. Em torno, tá? Pra mais ou pra menos. Porque se fizer tudo de laje, vai dar mais. Se eu fizer de forro, de PVC... Forro de PVC, madeira... Telhado... Todo de madeira, né? Ele vai ser daí... 1.500, tá? É 150 mil, tá? Menos que isso não pode acontecer, tá? Gente, tem alguma coisa errada. Se tu ver ali que tu... A obra de 100 metros quadrados, cubo de 1.500... Deu menos de 150 mil, tem algo errado aí na tua conta, tá? Só pra vocês se ligarem nessa parte aqui, tá? Então, é mais ou menos isso. Vocês vão ter aí, tá tudo pronto pra vocês já. Só colocar... A quantidade e o preço unitário. Vocês podem ficar tranquilos. Não precisa ficar botando aqui, olhando lá pra baixo, tá? Lá quando chega lá embaixo, pra vocês no orçamento, vai especificado direitinho aqui, tá? E já tá aqui, ó. Se tu colocar aqui... Deixa eu ver se tá... Os calcão estão aqui. Você tem que colocar depois o orçamento aqui. botar 1,35% em cima do total, tá? Então, é mais ou menos isso. Tá prontinho pra vocês. Usem, abusem dessa planilha, tá? Se tiver dúvidas, enquanto a planilha Excel, não sabe mexer no Excel, faça um curso. Eu não vou voltar a explicar isso aqui, tá? Já dou... Já dei bem mastigadinho pra vocês... É fazer, tá? Então, eu vou deixar... Vocês vão ter essa aqui. Eu também vou mandar pra vocês. Essa aqui, vocês vão ter também aí, então... A minha planilha, tá? Eu vou dar uma limpadinha nela aqui. Pra vocês terem limpinha. Vocês vão ter só a minha planilha, pra ter uma base de referência. Tá bom? Então, é isso aí. É bem fácil de usar, tá? Outra coisa aqui. Na planilha de vocês, vocês vão ter aqui, ó. Relação de preços. Eu fiz uma abinha aqui, ó. Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer... De separar aqui por... Por tipos. No caso aqui, eu tenho... Você podia ter colocado mais coisa aqui, né? Você pode aumentar esse quadro aqui, tá? Valores unitários. Aí eu botei aqui... Eu queria especificar a quantidade de cimento que eu ia usar na minha obra. Quantidade de tijolos, vigotas, treliças. Só que aqui na minha... Eu vou voltar aqui no meu, ó. Como é que eu fiz isso aqui no meu? O meu também tá aqui listra de preços. Ó. Olha só que bonitinho. Então, assim, ó. Eu lá... Eu orcei aqui, ó. Eu fiz uma soma. Essa minha soma, eu vim somar aqui. Nessa planilha. Dei, entra e ela foi pra cá. Então, ó. Eu tive... Nessa minha obra, eu tive 204 sacas de cimento de 50 quilos. O valor unitário tava de 26, 27. E o meu total. Então, são alguns totais que eu gostaria de saber. Algumas coisas interessantes da obra, tá? Então, tem esses valores pra vocês fazerem também. Se vocês quiserem. Então, é isso aí. É bem prático de usar. Só preencham aqui. Fiquem de olho ali no cube da tua região do mês. O cube, ele aumenta todo ano. Não vai abaixar. Só aumenta. E... Fiquem ligados, tá? Se der... Se der menos que o cube, tem alguma coisa errada na tua obra. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Aproveitem aí. Espero que tenham gostado dessa aulinha de orçamento. É bem simples fazer. Tem que calcular. Tem que saber todas as partes que vão ter na tua casa. É isso aí. Sucesso, gente. Bom profeito aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.